Olá, filho e filha do Pai das Misericórdias, vamos mais uma vez fazer a meditação da Palavra de Deus e permitir que o Pai do Céu nos instrua através do Seu Filho Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 33 e 34. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá a sua própria preocupação. A cada dia basta o seu mal. Essa passagem é muito conhecida aqui de nós, enquanto canção nova, muito conhecida de você também, que já frequenta há muito tempo a igreja, e se você está chegando agora, seja bem-vindo, viu? Talvez se você escutou pela primeira vez esta Palavra, então deixe mesmo que esta Palavra adentre o seu coração, sua alma, seu ser, e que você possa confiar então em Deus e buscar o reino de Deus. Aqui São Mateus, nos fala pela boca de Jesus, aliás, Jesus está falando aqui e Mateus escreveu a respeito disso, este ensinamento, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O que nós estamos buscando em primeiro lugar? Estamos buscando o reino deste mundo ou buscando o reino de Deus? Jesus, depois de falar de tantas realidades aqui, de olhar para o céu e verificar como o Senhor cuida das aves do céu, como o Senhor cuida dos leiros dos campos, como o Senhor trata bem os seus filhos, cuida dos seus filhos, Ele está dizendo isso e finaliza isso. Olha, e depois de ter escutado tudo isso, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Busquem em primeiro lugar fazer a vontade do Pai. É isso que Jesus está aqui nos instruindo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? O reino dos céus, vai dizer São Marcos, buscar fazer a vontade do Pai, buscar fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, buscar viver os seus ensinamentos, buscar Ele em primeiro lugar. O que está em primeiro lugar na nossa vida? As coisas, as pessoas ou Deus mesmo? Deus, Ele precisa estar em primeiro lugar. Mas padre, eu tenho que cuidar da minha família, mas eu tenho que cuidar do meu trabalho, eu tenho ocupações neste mundo. Não há problema em ter ocupações com as coisas aqui do mundo. Elas não podem é tomar o lugar de Deus, entende? Eu devo me ocupar, você deve se ocupar e é claro, com os trabalhos que nós realizamos, nós devemos nos ocupar. Quem dirige, quem está atrás de uma câmera, quem está lá trabalhando num computador, num escritório, se ocupa com as coisas deste mundo, mas não se preocupar e não buscar simplesmente o trabalho em primeiro lugar. Não buscar a diversão em primeiro lugar. Não buscar as coisas deste mundo em primeiro lugar, mas buscar o reino em primeiro lugar. E buscando o reino de Deus em primeiro lugar, opa, eu vou fazer bem o meu trabalho aqui na terra. Buscando o reino de Deus em primeiro lugar, eu vou atender bem as pessoas que vierem até mim, as pessoas que eu for até elas. Mas isso, meus irmãos, primeiro tem que ser, temos que viver o amor a Ele em primeiro lugar. Em outras palavras é isso, né? É Jesus resgatando o primeiro mandamento. Amar e a Deus, isso mesmo, amar e a Deus sobre todas as coisas. E todas as coisas significa todas as coisas, como diz o Monsenhor Jonas, né? Todas as coisas. Nós devemos buscar Deus primeiro. Devemos buscar o Pai primeiro. Devemos buscar Jesus em primeiro lugar. E buscando Ele em primeiro lugar. Aí sim, nós cuidamos das outras coisas, das outras realidades. Que Deus esteja mesmo em primeiro lugar na minha vida. Que Deus esteja mesmo em primeiro lugar na sua vida. As outras coisas que nós administremos. Se você tem uma família aí para cuidar, então cuide bem da sua família. Administre bem aí a realidade da sua família. Se você tem uma loja onde você está à frente, administre bem a loja. Tem colaboradores, funcionários aí. Que você administre bem para que você possa ajudá-los, para que você possa coordená-los. Mas o Reino de Deus, meus irmãos, deve ser buscado em primeiro lugar. Não nos preocupemos tanto com as coisas deste mundo, mas nos preocupemos e nos ocupemos com as coisas de Deus. É isso que Nosso Senhor deseja de nós. Buscai em primeiro lugar o Reino. E o que é buscar, né? Buscar. Não é só cruzar os braços, não, e fazer uma precezinha a Deus e pronto. Mas buscar exige, exige aí força, exige aí empenho. Buscar, buscar. Quando você busca, você perdeu algo, o que você faz? Você vasculha, não é assim? Buscar em primeiro lugar o Reino de Deus. É fazer esse, ter esse empenho com as coisas de Deus. Ah, eu não entendi esta palavra. E o que o catecismo me ensina a respeito desta palavra? O que um santo, uma santa disse a respeito desta palavra? Olha, eu estou me empenhando para poder entender a palavra de Deus, por exemplo. Devemos nos empenhar. Nos empenhar. Buscar. Buscar o Reino de Deus. Nos empenhar nas coisas de Deus. Se nós nos empenhamos em tantas coisas neste mundo e precisamos nos empenhar, o padre para chegar a ser padre, precisa estudar filosofia, pelo menos, precisa estudar teologia, tem que se empenhar nos estudos para poder chegar ao sacerdócio. Tem que ser, não somente os estudos, mas uma vida de testemunho, uma vida reta, uma vida santa, uma vida de caridade, para poder chegar ao sacerdócio. Em tantas outras realidades, você não precisou se empenhar. Claro, tem gente que é super dotada. Tem gente que não precisa fazer muito esforço, mas não é o meu caso, não sei se é o seu caso. Mas precisamos nos empenhar. Quanta gente se empenhou e conseguiu chegar a altos cargos, mas por que se empenhou? Porque precisou buscar ali, realizar os estudos e tudo mais. Nós precisamos nos empenhar pelo Reino de Deus. Você quer chegar ao céu? Você quer o céu na sua vida? Então, é preciso empenho. Não dá, minha gente. Não dá para chegar no Reino dos Céus, lá na sombra e na água fresca, na rede e na vida mansa, na vida tranquila. Não existe isso. Para poder chegar ao Reino dos Céus, é preciso busca, é preciso empenho, é preciso muito suor, talvez muitas lágrimas também. Mas é preciso empenho. Que nós nos empenhamos em buscar o Reino de Deus. Vamos nos empenhar em buscar o Reino de Deus. Se for preciso, claro, e é até bom, tem um horário para dormir, para acordar, tem o horário do estudo, tem o horário da caridade. Mas nos momentos em que surgir a oportunidade, viva também, claro, a caridade. Mas nos empenhamos. Vamos manter a nossa comunhão com Deus, a comunhão com o Pai e que Ele nos inspire em cada momento, boas atitudes, buscando Ele em primeiro lugar, em tudo. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor abençoe você, a água que você apresenta e esse desejo que você tem de se empenhar, de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. A benção, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.